Olá, meus queridos amigos! Hoje nós temos novamente notícias do Reino Unido. O Reino Unido agora acelera o programa de... devido à nova variante. Nós comentamos já umas semanas atrás que lá foi descoberta a nova variante e ela se espalhou dramaticamente. E por isso, a Inglaterra acelera o início de seus programas de outono contra a gripe e o bichinho como medida de precaução depois que a variante altamente mutante, a chamada BA-286, foi encontrada na ilha. Eles fazem de tudo novamente para cuidar da gente. E por isso, eu estou gostando da ideia, gente. É, vamos acelerar, vamos dar chumbo, porque o inverno, o outono está chegando. De acordo com os cientistas, é improvável que a BA-286, um desdobramento da variante Umicom, desencadeie uma onda devastadora de doenças graves e mortes, porque as defesas imunológicas em todo o mundo foram reforçadas pela... e por infecções anteriores. Então, eu me pergunto, por que essa onda, né, gente? Por que essa aceleração, né? Se, na verdade, não tem problema, por que eles aceleram o programa? No entanto, o Departamento de Saúde do Reino Unido afirmou que os programas anuais de... para idosos e grupos vulneráveis começarão algumas semanas antes do planejado em função da variante. Eles sabem mais do que nós, não querem falar, por que eles estão acelerando? À medida que nossos cientistas, líderes mundiais, coletam mais informações sobre a variante, faz sentido antecipar o programa da... Diz a vice-ministra da Saúde, Maria Caulfield, em um comunicado. A variante foi detectada pela primeira vez no Reino Unido em 18 de agosto. As vacinações começarão em 11 de setembro. Por incrível que parece, as grandes fornecedoras... já têm e vão colocar já no mês que vem no mercado. Eles já têm a resposta, gente. É. Eles estão... Antes da variante se espalhar muito, eles já têm a solução, gente. Por incrível que parece. Para mim, muito estranho, né? Como pode, né? Mas eu não entendo nada dessa... Do tipo de ciência, né? Desse tipo de ciência, então, realmente deve ter uma explicação, né? Sendo que os residentes de casas de repouso e as pessoas com maior risco serão... Primeiro. E isso lembra o quê, gente? Da outra vez. Exatamente. Atualmente, a variante não é classificada como preocupante no Reino Unido. E o Departamento de Saúde disse que não houve alteração na orientação geral sobre saúde pública. Por enquanto, né? Porque nos Estados Unidos, as universidades já estão agindo, né? Na Alemanha, já há uma certa recomendação, né? Os primeiros epidemiologistas já avisam, né? Já dão aquele toque no Reino Unido também. Já se fala de uso obrigatório de máscara novamente, né? Mas, por enquanto, não é classificada como preocupante. Mas os primeiros vozes a gente já escuta, né? A variante foi descoberta pela primeira vez na Dinamarca em 24 de julho, após o sequenciamento do vírus que havia infectado um paciente com risco de doença grave. Desde então, ela foi detectada em outros países pacientes sintomáticos, durante a triagem de rotina em aeroportos e em amostras de esgoto de alguns países. No Reino Unido, não houve restrições do bichinho desde fevereiro de 2022. E a chefe da pública Health England, Jenny Harris, disse que novas variantes são esperadas pela coexistência com o bichinho. Atualmente, há informações limitadas sobre a BA 2.86. Portanto, é difícil avaliar o impacto potencial dessa variante específica. Diz Harris num comunicado. Então, novamente, aquela assim, a gente não está preocupado, mas a gente não sabe como vai agir e nós já vamos acelerar a programação. Nós sempre falamos que, nessas horas, você tem que avaliar, sim, quem proteger. E os idosos, os grupos vulneráveis, logicamente, em todos os casos, sempre são os que podem ser mais rapidamente afetados, né? Mas, sempre aconteceu no passado também, mas foi de lá, indo e descendo a faixa etária. Mesmo a gente vendo nos números oficiais, que na faixa etária, mais nova, tinha poucos casos. Será que, dessa vez, também vai acontecer? Como acontece com todas as variantes emergentes e circulantes do bichinho, continuaremos a monitorar a BA 2.86 e informaremos as autoridades e o público à medida que soubemos mais. Mais uma promessa, né, gente? E nós vamos ver, nas próximas semanas, o que vai dar nisso. Quero agora o seu comentário debaixo desse vídeo, o que vocês pensam dessa aceleração da programação no Reino Unido. Forte abraço, gente, mão no coração, até no próximo vídeo, vejo vocês aqui novamente no canal, até lá.